Não tem jeito. Em todos os vídeos que nós falamos sobre calendário da Fórmula Indy, um Indy Fan pergunta e o Grande Prêmio da Austrália? Eu sou o Jackson aqui do Blog da Indy, desde já eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, clique no sininho e ative as notificações para receber informações sobre a Fórmula Indy. Vamos falar que o Grande Prêmio da Austrália, caso volte um dia para o calendário da Fórmula Indy, Surfers Paradise jamais será a mesma de antes. O Grande Prêmio da Austrália Corrida de Fórmula Indy lá em Surfers Paradise fez parte do calendário da Fórmula Indy por 18 temporadas consecutivas, entre os anos de 1991 até o ano de 2008. Então Indy Fan que acompanha o canal Blog da Indy, você que está chegando aqui pela primeira vez em nosso canal, é muito comum os fãs da Fórmula Indy pedirem a Corrida de Surfers Paradise novamente no calendário da Indy. Não era só uma grande corrida, mas sim um grande evento, uma cidade bonita, recheada de atrações no final de semana daquela corrida lá na Austrália, nas ruas de Surfers Paradise. Com toda certeza, era uma das pistas, um dos layouts mais incríveis da Fórmula Indy. O traçado tinha 4.472 metros de extensão, tínhamos 12 curvas e 3 chinquenes. Nas retas, os carros da Indy chegavam a velocidade de até 290 km por hora. Se tratando de uma pista de rua, são velocidades absurdas que nós encontramos apenas em circuitos mistos. Mas por que que na introdução do vídeo, eu disse que Surfers Paradise nunca mais será a mesma na Fórmula Indy? Nós sabemos que faz parte das transformações das cidades mudanças no centro das cidades, principalmente para a mudança do transporte público, revitalizações de alguns trechos, de algumas partes e Surfers Paradise não foi diferente. Onde nós tínhamos a segunda parte ali da reta dos box após a segunda chinquene, o local foi totalmente modificado conforme vocês estão vendo nas imagens aí. Isso acabou afetando e mudando todo esse trecho sul, vamos dizer assim, da pista de Surfers Paradise. Então nós perdemos ali um quilômetro e meio de extensão da pista, onde tínhamos duas curvas de 90 graus e onde os pilotos alcançavam velocidades, como eu disse, até 290 km por hora. Hoje o atual circuito de Surfers Paradise conta com 2.960 metros. Essa revitalização vem acontecendo desde o ano de 2010. Atualmente a supercar australiana corre nesse circuito já com esse traçado novo desde o começo da década passada, nesse circuito que digamos que foi mutilado. Ele conta hoje com 2.960 metros e tem apenas um ponto claro de ultrapassagem que é no final da reta dos box ali na chinquene. A nova pista de Surfers Paradise ficou bastante travada. Lembrem muito os circuitos utilizados pela Fórmula E no campeonato dos carros elétricos. Embora se vocês procurarem aí no YouTube vão ver grandes pegas dos carros da supercar australiana, mas fato é que um carro da Fórmula Indy nunca correu nesse circuito e nós não saberíamos como seria uma corrida de Indycar lá na Austrália agora. Indyfan, e mesmo assim com todas essas alterações que nós tivemos no circuito de Surfers Paradise, você gostaria de ver uma corrida lá em Surfers Paradise, lá na Austrália? Gostaria que fosse em outro circuito na Austrália? Nós temos muitos circuitos, né? País afora? Deixe seus comentários aqui para discussão aí de vocês Indyfans. Um abraço e até a nossa live neste domingo à noite às 21 horas. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E aí 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 Amém.